Para a gente não atrasar muito a programação hoje, vou começar, tem uma proposta da gente dividir essa aula, eu e a professora Patrícia, a gente é de Sete Castas, ela está leve, um dos que a gente está se envolvendo aqui na Bahia, a gente está muito animado por esses trabalhos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estava falando muito uma alegria lá de especial, a gente tem muitos amigos nessa sala, pessoas que estão consumindo muitos trabalhos, às vezes a gente construa muito mais ainda, e que esse momento hoje seja uma oportunidade de a gente estar debatendo também sobre ecologia, eu sou ecologa de formação, mas eu estou com uma formação muito interdisciplinar, então até para eu e se situar hoje na ecologia também, é um movimento dinâmico, equilíbrio dinâmico, então eu também vou trazer para vocês um pouco do meu olhar sobre ecologia, um pouco das minhas críticas também, porque eu justamente chego na minha cultura por olhar criticamente a ecologia, que é uma formação de biologia muito, vamos dizer assim, muito quadrada, muito alienada, eu estava até com a minha bicicleta, eu não tinha obrigação, eu sou bacharel de formação, então eu não tinha obrigação de estudar bem anatomia humana, só a galera da licenciatura, vocês têm ideia, então eu vou colocar da física, eu estou contando, eu tenho que dar uma pescava no Google para eu ver o dia que está aí, é uma alimentação também do nosso ser, do nosso ser dentro do sistema, que deu trabalho para, ainda mais agora para eu gostar de gente, porque eu era assim, mas eu estou fazendo um instante de produzir esses dados para que, o que isso vai dar, e aí eu fui olhar para as pessoas de um jeito diferente assim, entendendo que a gente também causa impacto positivo no meio ambiente, então a permacultura me resgatou um pouquinho da ecologia para me mostrar que é possível causar impacto positivo, então eu desejo que hoje a gente tenha um troca legal sobre ecologia, não é uma aula que eu não tenho essa pretensão de falar de ecologia quatro horas, a gente me estuda isso quatro anos, quem somos mais na Calatia agora vai precisar essa aula já há 15 anos de ecologia, estou tendo experiência de ecologia florestal, de restauração, como eu falo para vocês, então é isso, a gente vai ter um momento de, eu vou expor conteúdo, vocês podem também levantar a mão se precisar, mas a gente vai ter uns blocos, a gente vai ter uma questão também anota, né, a gente tem um conteúdo básico, para a gente fazer essa parte, tá, eu vou ser equipado, para vocês também levantarem os minutinhos do caderno e irem reparando se vocês estão entendendo esses conteúdos da caixa do outro lado, se vocês vão ficar com alguma dúvida disso aí, porque é muita informação, a gente sabe, sem ter certeza de dizer que eu acho que a gente tem muita informação ainda, né, então mesmo que na hora da aula, da hora que a gente não consiga tirar dúvidas da aula que a gente está por aí, quem assim é biólogo vai passar a mão na pessoa, né, ó, então tem aí, tem a companheira da aula também que é biólogo, tem a galera agracóloga, que eu não sabe muito, porque hoje a gente vai, né, se trocar uma ideia, e aí foi muito legal também ontem, tem a gente ficar aqui na aula aqui, né, e algumas coisas eu pensei aqui da aula que a gente também traz a sociedade da ecologia, então é isso, né, eu sou biólogo, eu estudei ecologia de paisagem, na graduação, trabalhei na ecologia de paisagem, na linha, no vestuário também, ajudei a minha matrimadinha, na ideia, trabalhei na droga, estou no passo da minha vida, muito feliz de cuidar, depois eu passei um pouco de peça petinho aqui, só tem açude, lá gozei com o passo degradado, e aí eu tive que mudar de vida, né, e fui resgatada lá na universidade por esse grupo em São José de Castro, que estava mais tempo lá, que eu cheguei, e ele está aqui hoje, nesse trabalho de serviço. Então, minha aula conversa, dizendo também que não está tudo dado não, né, que está aqui, parou com os anos, que essa ecologia que eu vou falar aqui, né, que eu vou trazer um pouco de ecologia, então é a perspectiva da ecologia acadêmica, mas essa ecologia também está disputa, né, porque a gente está acompanhando também, né. Então, eu vou começar agora com um trecho de uma conversa de medo bispo, na USP, com o Algo Zedinan, né, que não está bem, é um trechinho que ele fala justamente do papel da universidade, né, e nós aqui somos muitos educadores também, e ele fica achando que a questão da ecologia vai pegar o prontinho para a gente continuar a aula, tá bom, enquanto o pessoal vai chegar. E aí E aí E aí E aí